Senhor, outra vez estou aqui Pra te pedir perdão Pois eu sei que não mereço Mas eu vou pagar o preço Pra ficar ao pé da cruz Nesse mundo me enganei E confesso que errei Mas eu vou recomeçar Meu passado não importa Me bater na mesma porta O Senhor vai me ajudar O homem olha a minha aparência Mas o Senhor conhece o meu coração E muitos jovem até me condenam Mas minha vida está em tuas mãos Eu não vou parar Mesmo que muitos venham contra mim Me atire pedras Até me ferir Como o Estevão eu vou Até o fim Te peço perdão Eu quero ser cheio da tua unção E mostrar pra ele que eu sou campeão A minha vitória está em tuas mãos Está em tuas mãos O homem olha a minha aparência Mas o Senhor conhece o meu coração E muitos jovem até me condenam Mas a minha vida está em tuas mãos Eu não vou parar Mesmo que muitos jovem até me condenam Mesmo que muitos venham contra mim E atire pedras Está em tuas mãos Está em tuas mãos Está em tuas mãos Uh-uh-uh-uh